Música Essa é uma boa adiantação para alertar as vicissitudes assassino é bruxa depois você vai ser que vem aconselha aqui o rapaz vai aconselhar a menina então eles fizerem se destruírem por quê? Não faz isso Música 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 Esta vaga que eu curtia me deixou do nada e só fui da noite para o dia e a vida que eu levava disse que eu não merecia que tem melhor para ele vai procura no teu amigo mas sabes que eu te merecia eu sei que sabes bebe que eu te merecia quando sabes triste eu que te fazia em mim quando eu travo as tuas de bebo eu te fazia em mim A chavala que eu curtia ela deixava o aroma dela toda vez que ela ia embora ia só que a miúda não via o que tinha aqui dentro porque ouvia tudo o que vinha de fora A chavala mesmo que eu curtia a que apresentei de mulher na minha família ela não via tudo o que fazia porque via o que não havia viu o que não merecia decidiu ir embora e eu vou seguir com a minha life então eu vou seguir com a minha life o tempo passa e eu arranjo madama nice me deixa bem eu to tão fine beijo na boca que coisa louca agora já nem penso nos momentos que eu tinha com a chavala que eu curtia me deixou de nada e só foi da noite pro dia a vida que eu gravava disse que não merecia que até melhor pra ela vai procurando outro amigo mas sabes que eu te merecia eu sei que sabes bebe que eu te merecia quando eu traveste o dia que tu fazia em mim quando eu traveste o dia que tu fazia em mim uma messi eu já nem tenho pensado em ti nem tava nos meus planos mas conheci outra bi e com o passar do tempo ela mostrou que tava afim e eu acabei por fazer dela a minha queen e da forma que ela entrou na minha vida fica election essa miúda não podia thread eu não sei o que é que ela viu em mim mesmo estando na merda ela me tratou como um king e com esse meu cadastro sujo de ma vida no replay ela é pausada boa moça pelo que eu sei não sei quantas boas moças eu deixei escapar mas essa aqui só basa se eu for crazy faz-me obrigar a parar esse ciclo tem altos e baixos mas continua aqui fost tu que me deste a platina do som com o bispo libertaste me ajudaste a fazer o free então se quiseres basar um dia juro miúda se quiseres basar um dia eu ponho toda a gente atrás de ti vou brincar só quero que sejas feliz mas se fosse comigo era better né lembra-te dessa melodia eu espero que te lembres dessa melodia lembra, lembra caso um dia acabes com outro e ninguém vai poder dizer que um gato não merecia na 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 eu sabia o que eu curtia me deixou do nada e só foi da noite pro dia e a vida que eu levava disse que eu não merecia que até melhor pra ele vai procurar outro amigo mas sabes que eu te merecia eu sei que sabes baby que eu te merecia quando eu tava triste tudo que eu te fazia a mim quando eu trava os teus do bebo eu te fazia a mim e aí 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 e aí